Rodolfo, eu vou formar uma área de feno ou vou formar mais um pasto para o meu aras? O que eu escolho? Tifton? Coscross? Giggs? Flora Kirk? Qual deles? Como que eu escolho entre um e outros? Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pastagem de aras e produção de feno. E você está no nosso canal Dica do Agrônomo. Muitos produtores ficam perdidos na hora de escolher um capim para formar o seu aras ou seu campo de feno. E muitos falam, não, tem que ser Tifton. Não, é Tifton. Não, porque é Tifton. Será que Tifton é o melhor capim para a sua realidade, para o seu aras, para a sua produção de feno? Eu vou falar que o Tifton é um capim excelente, mas que existem situações que outros capim vão ser melhores do que o Tifton. Então, você tem que ter critérios para você saber escolher entre elas aquilo que melhor encaixa na sua realidade. Mas Rodolfo, qual é o melhor capim? Eu já falei num vídeo anterior, aqui nesse vídeo aqui, eu discuti a diferença entre eles em termos de valor nutritivo. E o que a gente falou naquele vídeo é que o melhor capim, aquele que tem o melhor teor de proteína, é aquele melhor cuidado, melhor manejado. Porque a produtividade entre eles é muito parecida, a diferença entre eles é muito parecida. Então, não precisa escolher entre um e outro pensando em qual produz mais. Assim, com relação ao teor de proteína. O teor de proteína entre um e eles é tão pequeno que o manejo e o ponto de corte vai influenciar mais no teor de proteína do que entre eles. Então, eu não posso tomar uma decisão em função do teor de proteína. Então, como que eu vou fazer, o que critério que eu levo para fazer uma tomada de decisão? Se eu vou fazer Tifton, Coscross, Giggs, Flora Kirk, o mesmo Rushall, por exemplo. O mesmo Estrela, que também é um capim de excelente qualidade. Vai depender da área, ou da região, ou do solo que você está, ou até mesmo do uso. Vamos pensar que eu estou numa área, que eu vou implantar uma área para feno, onde eu vou trabalhar com uma lotação alta de animais. Ou num solo até mais arenoso, de menor fertilidade. Tifton 85, ele é uma grama bermuda bastante resistente, bastante resistente ao pisoteio. É uma grama bermuda agressiva em formar. Ah, Rodolfo, mas então é o que todo mundo faz e está certo. Então, vamos plantar Tifton 85 em tudo? Não. Porque, por exemplo, se eu tenho uma área mais úmida, vou imaginar uma área meio de baixada. Não aquela área que fica totalmente alagada, mas aquela área que o lençol freático fica próximo da superfície. Ali, se você plantar o Tifton 85, ele vai amarelar. Mas ali, se você plantar o Flora Kirk, vai muito bem. Porque, entre elas, o Flora Kirk é a que é melhor se desenvolve em uma área de maior teor de umidade, em uma área mais encharcada. Ah, Rodolfo, quer dizer que o Flora Kirk vai bem em uma área encharcada, mas ele não vai tão bem em uma área alta assim? Vai! Ele vai em uma área alta assim, ele vai tão bem quanto as outras. Mas em uma área de maior teor de umidade, ele vai melhor do que as outras. Tá? Ah, Rodolfo, eu estou em uma região muito fria. Olha, eu estou lá no Paraná, lá no Rio Grande do Sul, região muito fria. Ó, numa região muito fria, ó, o gigues é o que mais cresce numa região fria. Numa situação de frio, o gigues é o mais cresce. Ah, Rodolfo, quer dizer que eu estou aqui em Goiás e então não posso plantar gigues? Pode, pode plantar gigues. Não é porque ele tolera mais frio que ele não vai em região quente. Eu estou falando que o ponto forte do gigues é uma região fria, tá? Ah, Rodolfo, e você falou para fazer feno. Ora, para fazer feno, eu gosto sempre de colocar dois ou três cultivares na área. Por quê? Por exemplo, você pode usar o carro-chefe, que eu falei, o Tifton 85. Ela aguenta mais pisoteio, mas nós vamos estar falando de feno. Ela tolera mais terra de menor fertilidade, só que ela vai muito bem também em terra de alta fertilidade. Mas o Tifton, se você pega uma época de muita chuva e que você não consegue fazer o corte no tempo adequado, o Tifton, se ele fica um pouco mais velho, ele engrossa os talos e ele dá aquele famoso feno taludo. Em contrapartida, se você trabalhar com o gigues ou com o flora-kerk, mesmo que ele fique mais velho, mesmo que você não consiga fazer os cortes em razão de chuva, ele não engrossa o talo. Então, se você vai fazer uma área considerável de produção de feno, faz uma parte de Tifton, faz uma parte de gigues ou de flora-kerk. Mas se você tiver uma região úmida, você vai fazer, então, de flora-kerk específico. Rodolfo, mas isso eu tenho uma área que ela alaga muito. Volta e meia daquela chuva, ela fica alagada por um bom tempo. Bom, então você vai plantar a Hermátria. A Hermátria, ela mesmo na área onde tem uma lâmina de água que fica por um tempo, ela vai fechar. E a Hermátria é muito bom para equinos também, para bovinos. Então, uma área alagada, a Hermátria. Rodolfo, e a estrela roxa africana? Ela é excelente para a pecuária. De todas elas, a estrela roxa africana é a mais agressiva em formar, em fechar e possui uma alta resistência. Ela é excelente, se nós falarmos em termos de pecuária. Seja a pecuária de leite, seja a pecuária de corte. Mas é importante saber que cavalos e equinos têm uma rejeição muito grande pela estrela roxa africana. Então, eu vou fazer para gado de corte, eu vou fazer para gado de leite. Olha, a estrela roxa africana é uma escolha que não vai dar errado. Mas, para aras e para produção de feno, eu não recomendo. Ou seja, eu preciso saber qual é o ponto forte daquela grama para saber se eu preciso colocar ou não. Sabendo que o floracurc é para terra úmida, se eu tenho uma região mais debaixada, o ideal é o floracurc. Se eu tenho uma área alagada, aí é a ermátria. Se eu vou fazer um feno, tifto 85. Mas não ficar no tifto 85, porque se passa, vão colocar um giga, um floracurc, para ela ficar o talo fininho, mesmo que ela fique passada. Ou seja, eu preciso ter critérios. Não significa que o tifto 85 é a única melhor e só ela deve ser plantada. Eu preciso ter critérios e critérios técnicos para formar minha área, seja de produção de feno, seja pasto para equinos ou mesmo pasto para bovinos. São critérios técnicos que definem a melhor escolha entre as gramas bermudas. Está aí mais uma Dica do Agrônomo para você.